Memórias Delta Pichal Gaming pela Team Group. Essas memórias operam a 3.000, 3.200 e até 3.600 MHz. Combinadas com seu dissipador de liga de alumínio, trazem mais performance e um visual arrojado para o seu sistema. Mais detalhes no link na descrição desse vídeo. Olá pessoal, Fabio Fai, parece que eu estou em um sonho, mas não. Estou mesmo aqui com algumas das principais placas RX 6800 XT do mundo. Além do modelo referência, que é muito bonito, diga-se passagem, modelo da AMD. Também estou com o modelo Aorus Master da Gigabyte. O modelo PowerColor Red Devil, que é o top da PowerColor. E a placa top da ASUS, que é uma ROG Strix, modelo Liquid Cooler. E hoje a gente já tem lá no Instagram um unboxing de todas essas placas. Mas aqui vou falar um pouquinho mais delas juntas e vamos ligar também no final aí, numa bancada, mostrando como elas ficam ligadas. Porque elas não são apenas bonitas, desligadas. Elas ficam tão bonitas quanto ligadas. E as análises também, vocês podem acompanhar lá no site. Tem outros artigos que a gente vai produzir com essas placas. A gente recebeu modelos aí da Gigabyte, por exemplo, a versão RTX 3080 dessa placa. Então a gente vai fazer um comparativo. A placa da PowerColor vai ficar. Esses modelos não vão ficar todos aqui, mas tem muita gente. Meu Deus, como eles receberam tantas placas. Então vai rodar com outras mídias do Brasil. É uma pena, toda situação está dificultando a compra e elevando os valores dessas placas, assim como de outras. Mas isso não é uma coisa só do Brasil. Eu tenho pesquisado bastante, então lá fora nos Estados Unidos também não tem estoque desses modelos. E quando chega, eles chegam com preços bem altos. São placas aqui bastante diferenciadas. Então, tanto o modelo da Gigabyte como o da Asus custam incríveis aí 900 dólares. 899 é muito caro. Essa placa da PowerColor já está 820, um pouco mais barato. Mas o modelo referência chegou, teoricamente, custando 650. Então, nossa, é um valor muito alto por os projetos diferenciados. E a gente sequer encontra. Então está uma situação bem difícil para quem quer hardware. Mas nós temos que aproveitar que elas estão todas aqui para fazer um conteúdo um pouco mais legal. E mostrar para vocês esse cenário todas juntas aqui, uma ao lado da outra. Fica bem legal. Começo falando, então, pela referência, né? Que a gente já tem uma review lá no dia do embargo. É uma placa muito bonita, com três fãs. Um sistema aí mais atualizado do projeto, referência da AMD, que sempre teve muitas críticas devido, principalmente, ao sistema de cooler. É uma placa, opa, deixa eu virar aqui e ficar mais bonita. Um acabamento bastante bonita, o acabamento top de linha. Tem dois conectores de oito pinos. Isso é um padrão nessas placas, tá? Não vi até hoje nenhuma 6800XT com mais do que dois conectores de oito pinos. Na parte de trás, também tenho que destacar, são duas conexões DisplayPort 1.4, uma HDMI 2.1 e uma USB tipo C, que a NVIDIA abandonou, mas a AMD trouxe de volta. E é muito útil, ou a ideia dessa conexão é voltada aos óculos VR. E ela também funciona como uma conexão mesmo. Se você botar um pendrive USB tipo C, vai funcionar. Pulando agora para os modelos de parceiros. Aqui eu tenho um modelo top da Gigabyte. Na verdade, a Gigabyte tem duas Aorus Master. Uma que se chama Aorus Master Type-C e uma normal. A Type-C é que ela traz uma conexão, as mesmas conexões... Não, na verdade, correção. Até no unboxing eu falei que eram as mesmas conexões da referência. Mas não é não, e eu vou mostrar aqui agora. A referência traz duas DisplayPort. A Gigabyte trocou uma das DisplayPort por uma HDMI. Então essa aqui tem duas HDMI 2.1, uma DisplayPort 1.4 e uma Type-C. E a Gigabyte ainda tem um outro modelo exatamente igual fisicamente do que essa aqui. Inclusive as frequências e tal. Porém, ela tira essa conexão USB tipo C e adiciona mais uma DisplayPort. Aí fica com quatro conexões. Se eu não me engano, é quatro conexões. É uma placa sensacional também. Um projeto bastante imponente. São três fãs, sendo que os do meio, os das pontas, desculpa, eles giram em sentido anti-horário. Já o modelo do meio em sentido horário. Então é um sistema que a Gigabyte implementou pela primeira vez e de acordo com ela torna o sistema mais efetivo. Outro diferencial dessa placa, ela tem um display aqui em cima. E esse display é personalizável. Você consegue botar informações do sistema, como temperatura, seja da placa de vídeo ou outras coisas, como do próprio computador. E também personalizar, botar um logo que você deseja, uma foto sua, enfim, qualquer coisa. Todas essas placas aqui têm uma coisa em comum, que é um seletor de BIOS também. Então é possível utilizar entre uma BIOS padrão. No caso, todas estão botando uma BIOS já ao ver trocada. E uma BIOS Silent, que teoricamente diminui a rotação dos fãs, deixando a placa um pouco mais silenciosa. Mas todos, nos testes que a gente fez, todas se comportam muito bem nesse sentido, em relação ao ruído. Novamente as conexões, desculpa, a conexão PCI Express de oito pinos. Aqui uma saída de ar, um ledzinho, enfim, uma placa com um ótimo acabamento. Frequência dessa aqui, 2310 em turbo. Modelo referência, 2250 MHz em turbo. Em relação às memórias, eu vou falar daqui a pouquinho, nenhuma placa RX 6800 XT de parceiro tem memórias ao ver trocadas. Até consultamos os fabricantes a respeito disso, porque isso também acontece com as RTX 30. De acordo com eles, alguma questão relacionada à limitação dos tipos de memórias GDDR6 e GDDR6 Plus. Porque gerações anteriores temos modelos com over trocadas memórias, mas nenhuma placa de parceiro até o momento, RTX 30 e RX 6000, tem memórias over trocadas. Mesmo essas placas tão robustas como essa aqui, o que não deixa de ser uma curiosidade, né? Pulando aqui para a PowerColor Red Devil, como as demais, um modelo bastante imponente, bem grande. São três fãs, os dois da ponta de 100mm, o do meio de 90mm. Como eu coloquei, apenas dois conectores de oito pinos. Essa aqui é uma placa que tem o GPU em modo turbo, alcançando 2,340 MHz. Então, aí, dessas que eu mostrei até agora, por enquanto, é a que tem a frequência mais alta em modo turbo. Aqui atrás, ela tem vários LEDs que ficam bem bonitos, eles podem ser personalizados. É uma placa que também tem sistema de RGB de 5V, então fica bem suave a mudança de cor entre os LEDs. Ela é muito grande, é uma placa de 32cm. Aliás, é um milímetro maior do que o modelo da Gigabyte. E para vocês terem uma referência, o modelo padrão tem 277mm, a da Gigabyte 319mm, a da PowerColor 320mm. Aqui atrás, ela também tem as mesmas conexões do modelo referência. Uma HDMI 2.1, duas DisplayPort 1.4, uma USB tipo C. E uma curiosidade é que ela tem LEDs internos, então, aí, num cenário com baixa luminosidade, fica ligadinho ali dentro, é bem legal. Aqui na parte de trás, não sei se eu já falei, mas aqui também tem a BIOS, como eu falei antes da Gigabyte. E aqui temos a BIOS, desculpa, a BIOS está aqui na pontinha, o seletor de BIOS. E aqui temos o loginho do Red Devil, né, em RGB, que para quem vai utilizar no conceito tradicional, Desculpa, conceito tradicional da placa conectada na placa mãe, fica bem bonito aqui em cima. É bom sempre, na medida que eu vou pegando elas, eu vou deixando deitadinha, porque cair esses brinquedinhos aqui não seria nada legal. E agora eu vou para a última, talvez o modelo mais imponente que a gente tem aqui, já que trata-se de uma placa com liquid cooler. Já tem um unboxing dessa placa lá no nosso Instagram, ela é muito bonita, tá? A análise já está quase pronta, todas essas placas aqui terão análise lá no site. Essa aqui é uma placa que ela traz esse sistema de liquid cooler, olha o tamanho do cabo entre a placa e o radiador. São 60 centímetros, isso proporciona instalar ela mesmo em gabinetes bem grandes, então é um diferencial, é interessante. Se o seu gabinete já é pequeno, certamente vai incomodar, porque vai ter muito cabo lá dentro. O sistema DRGB também é 5V, fica muito bonito, a gente vai mostrar aí no final do vídeo, todas essas placas ligadas para vocês tirarem a conclusão de qual que é a mais bonita. Dois conectores de 8 pinos bem no cantinho, gosto bastante disso, porque daí não fica aqui no meio atrapalhando, apesar de que estamos falando de uma placa com um sistema de liquid cooler que não tem como sair do meio. Ela também tem um seletor de BIOS, toda a parte aqui tem um LED que fica muito bonito, e como vocês podem ver, aqui ela tem um fãzinho, então trata-se de uma placa com sistema de cooler híbrido. Uh, já estou quase ficando sem gás, mas vamos embora para acabar esse vídeo na sequência. Em se tratando das conexões, é uma placa com as mesmas conexões do modelo referência. Duas DisplayPort 1.4, uma HDMI 2.1 e a USB tipo C. Por fim, aqui o Backplate, a parte de trás da placa de vídeo, que mede 267 milímetros, se eu não me engano, ou seja, é um centímetro abaixo do modelo referência, que tem 277. Naturalmente, essa placa ficou um pouco menor, porque o sistema de cooler foi parcialmente transportado para o radiador, então facilita deixar aí o projeto da placa em si um pouco menor. Vou deixar elas deitadinhas aqui agora, bem cuidadinhas, e vamos para a parte das imagens com todas elas ligadas, que não teria como ser diferente, seria uma sacanagem se eu não fizesse isso. E começamos novamente pela Radeon RX 6800 XT, modelo referência da AMD. A placa, como eu coloquei no início, é muito bonita, a AMD deu uma boa repaginada e a placa traz um acabamento muito legal na pegada, porém, ela é um pouquinho diferente do que as parceiras têm feito. É mais discreta na questão dos LEDs e nem por isso deixa de ser bonita. Apenas tem um LED aqui sob o nome Radeon na parte superior. Em relação à frequência, como eu já coloquei, a placa referência chega a 250 MHz em modo turbo. Nossa senhora, é tanta frequência aqui que para a cabeça não entrar em parafuso é complicado. Um outro detalhe é que a AMD falou que as placas 6800 XT podem alcançar até 2800 MHz no GPU, logicamente, dependendo do projeto. Não é toda a placa que vai alcançar isso. Um outro detalhe importante, placas com esse GPU precisam de uma fonte de 750 watts. De todos os modelos que eu vou mostrar aqui, apenas a ASUS recomenda uma fonte de 750, um pouquinho acima, mas vai funcionar aí muito bem com 700 watts mesmo, desde que considerando uma fonte de boa qualidade, ser os gold, né? Então, isso é primordial. Beleza? Essa é a placa referência da AMD ligada e agora vamos para a próxima. E depois da referência, agora a placa da Gigabyte na bancada. Modelo, novamente, modelo Aorus Master. É uma placa que tem turbo de 2,310 MHz e uma placa bastante imponente também. 219 milímetros, como eu já coloquei. Dá para ver que ela tem um LED RGB aqui na parte de cima, outro aqui embaixo. Vocês não conseguem ver aqui, mas tem no nosso unboxing lá no YouTube, que ela tem um LED superior. E até uma curiosidade é que a Gigabyte no início do unboxing a gente não sabia. Tinha um ovo, um ovo de águia ali e ele não saía. Durante os testes da review, a gente foi vendo que na medida que a placa fica ligada, daqui a pouco a águia quebra o ovo, a águia vai crescendo até ela ficar grande. É uma brincadeirinha aí que a Gigabyte fez com esse LED, mas ele é personalizável, como eu já coloquei. Vocês podem colocar a temperatura da placa, outras informações do sistema, ou até mesmo botar uma foto de preferência. Uma placa muito bonita, assim como a referência também precisa de uma fonte de 700 watts. E é isso, né? Outra placa sensacional aí. Mas temos mais modelos e vamos para a próxima. E agora é a vez da Power Core 6800 XT Red Devil. Uma placa que fica ainda mais bonita ligada, logicamente, já que traz todo o acabamento aí dos LEDs RGB. Como eu coloquei, é uma placa muito grande, o maior dos modelos que a gente está mostrando aqui, 32 centímetros, 320 milímetros. Ela tem uns LEDs bem interessantes, bonitinhos, que não dá para ver, mas vocês podem ver lá no unboxing do Instagram, ali sobre os conectores. Todas as placas trazem os dois conectores de oito pinos, como eu já coloquei também. E essa aqui em modo turbo alcança 2,340 MHz. Mas precisa da... Tem a mesma recomendação aí de fonte de 700 watts. Beleza, pessoal. É isso. Mais uma bela placa, uma caixa muito legal. Mas ainda temos mais um modelo. E vamos para ele. E por fim, temos aqui a placa da ASUS. A última que a gente coloca na bancada. Como eu já coloquei, é um modelo Liquid Cooler, um modelo bastante diferenciado. Talvez a mais bonita, e não é para menos, né? O sistema de RGB da placa ficou sensacional. E outra coisa é que é a placa que tem a frequência mais alta. Em modo turbo, ela alcança 2,360 MHz. Já fizemos os testes dessa placa, e sim, conseguimos botar ela nos 2,800 MHz, que é o limite do GPU. Olha só. 440 MHz de overclock. Já que isso acima do modo turbo é bastante coisa. Impressionante como ela se manteve estável e teve um ganho bem interessante de desempenho. Vocês podem acompanhar na review lá no site. E aí, fiquem mais um pouco aí com esse belo visual, uma placa sensacional. Tanto essa como as demais. Tudo com componentes da mais alta qualidade, já que projetos estão diferenciados assim, visando o público que pretende colocar placas de vídeo. Não tem como colocar componentes mais ou menos. Ou tu coloca o que existe de melhor, se não, certamente as placas passarão por instabilidades e apresentarão problemas que para as empresas acabam sendo piores. Mas, tudo que é muito bom tem um custo. E essa aqui é uma placa, como eu já coloquei, de 899 dólares. 900 dólares são 250 acima do modelo referência. É bastante dinheiro. Então, é para um público bem específico. Mas, que eu acho que comprar não vai se arrepender, não. Porque ela é muito bonita. Quatro placas, todas sensacionais. É um modelo referência um pouco mais simples. Já os outros três modelos bem imponentes, bem bonitos. E vocês, qual que gostaram mais? Coloquem aí nos comentários. E também não deixe de deixar o seu like. Para a gente é muito importante. Além de assinar o canal para ser avisado das novidades. E 2021 é um ano muito importante para o Adrenaline. Iremos completar 20 anos e teremos muitas novidades. Um abraço!